Olá meus amigos, então estamos aqui como conforme prometido com o Matthews VXR 31,5 eu vou estar efetuando uns disparos com ele agora para mostrar para vocês conforme prometido aí conforme for atirando eu vou falando para vocês sobre o ARP e no final eu dou as considerações finais, falo dos equipamentos que estão acompanhando, flechas, então ontem eu dei uma pré-ajustada nele, eu acabei fazendo um Robin Hood, quem me segue nas minhas redes sociais viu as fotos esse arco todo apertado ele dá 73 libras e eu baixei ele e está com 58 agora, porque ele é canhoto, está com 29 de puxada, está especificado para o comprador, então para eu puxar 73 libras com 29 polegadas de puxada na canhota é meio complicado, é meio difícil, então eu baixei para ver, vamos lá então, está tirando aqui a 20 metros, o que eu achei desse arco é que ele é ligeiramente silencioso, assim sabe, gostei bastante do, ele é bem silencioso mesmo para perpetuar os disparos, é um arco que ele é razoavelmente macio para puxar, o let off dele é muito bom, ele é 80% de let off, a parede dele é bem sólida e o vale dele também é bom, ele não tem o vale muito curto, o que dá uma certa sensação de conforto nos disparos lembrando pessoal que o vídeo eu estou fazendo para mostrar o arco para vocês, não é o x no alvo, o arco é canhoto, não esqueçam disso o arco é muito estável, muito estável mesmo, bem sólido o arco para na mão o arco para na mão o arco é excelente então vamos dar uma olhadinha ver como é que ficaram, como é que ficaram os agrupamentos, eu fiz em dois alvos, três disparos cada face, vamos lá então meus amigos quando eu estou fazendo Robin Hood o arco estava com 73 libras aí como eu baixei para 50 a parábola dá uma aumentada, ela tende a subir um pouco e perdão ela tende a descer então esse aqui é o agrupamento para quem está atirando com um arco contrário, canhoto não está ruim né pessoal então eu queria mostrar para vocês mais uma vez o meu timezinho a Alicia e a Júlia a Júlia agora é a fotógrafa da casa, está fazendo foto com o pai e essa aqui é a nossa mascote minha mulher mais uma vez está ali atrás das câmeras filmando, dando aquela força agora pessoal a gente vai recolher as flechas aqui e vamos lá para dentro de casa para eu falar das considerações finais do arco para vocês então meus amigos o que eu tenho para falar desse arco para vocês sim, a primeira impressão que eu tenho dele é que realmente é um métricos não precisa para quem conhece, para quem é fanboy sabe do peso que essa marca, que esse nome representa na arqueria então, esse arco ele é uma versão melhorada do Vertix o Vertix ele veio com uma tecnologia totalmente inovadora no mundo da arqueria que tecnologia é essa? ele muda a potência com o módulo de puxada se eu quiser aumentar a potência do arco eu troco apenas o módulo não preciso trocar a limba ele também muda a potência para menos afrouxando os lins mas se eu quiser aumentar a potência dele eu posso trocar o módulo o módulo dele determina a puxada a potência e o let off o let off dele é de 80 ou 85% o ata desse modelo em si é de 31 polegadas e meia o brace é 6 polegadas e o IBO dele a velocidade dele é 343 fps por segundo como eu falei antes esse arco eu gostei bastante dele ele é um arco super macio para puxar é um arco bem estável bem sólido a parede dele é muito sólida o vale dele é um vale bom não é um vale curto que fica puxando toda hora tanto que tem ele dá a impressão quando a gente ancora ele que vai soltar sem atirar dá a impressão que o arco vai parar dá até medo parece que ele não vai puxar então é um arco assim que tem o seu valor e tem o seu mérito né vamos falar um pouquinho desse aqui ele está na cor preta ele é canhoto 29 polegadas de puxada 80% de let off ele todo apertado deu 71 libras medido na balancinha é ele baixa 20 20 libras 5 libras por volta abaixando 4 voltas ele baixou 20 libras então daí eu voltei mais uma libra para atirar com 58 eu tirei com ele agora com 58 libras ele está equipado com uma mira de 5 pinos da action o kiver é um octane com quick desconect detachable destacável com saque rápido para 5 flechas de carbono o kiver super leve super prático o estabilizador dele é o kit da trofe ride trofe ride de carbono também com quick desconect né você não precisa afrouxar ele todo ele vem com quick desconect bem interessante vem com o right sling também né com o bairro de sling junto o resto dele é um QAD HDX preto tudo na cor preta o gatilho dele que vai com ele é um spot e 12 flechas victory v force gamer 300 né então assim está com o pacote bem bacana e o arco é fantástico e o melhor desse arco pessoal é que é que o o dono vai vir buscar aqui em casa ele vai vir lá de itabira minas gerais para vir buscar para vir pegar o arco pessoalmente então o melhor desse arco para mim vai ser a visita do comprador espero que vocês tenham gostado né mais uma vez ao fundo a minha mascote dá oi para mamãe lá ó manda beijo para o titio manda beijo para o titio e pedir mais uma vez aí pessoal para quem para quem curte o canal para quem acompanha para quem gosta das informações das informações que eu trago é vamos se inscrever vamos compartilhar dá like comentar vamos divulgar o meu canal me ajuda a promover aí um abraço a todos e até a próxima obrigado obrigado tchau